Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha é Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Red Dead Redemption no canal E hoje estamos eu e o Pé de Pano aqui, e aí Pé de Pano, tranquilão? Como é que você tá? Que boa mano, é o seguinte Bom pessoal, estamos aqui pra trazer mais um novo easter egg né, conhecido como a Carta de Amor Ô louco, Metralha é sério? Sério cara, uma Carta de Amor para Bonnie McFarlane, que no caso ela é filha do Drew McFarlane Que é proprietário do rancho McFarlane, que no caso aonde encontramos ela é no Red Dead Redemption 1 Sim, no Red Dead Redemption 1 ele veio com uma DLC, aonde essa moça aí a Bonnie, ela ficava junto aí com o nosso amigo John Marston E agora nós vamos encontrar algo que seja um easter egg, ou de repente apenas uma semelhança, uma coincidência Bom, eu vou chegar primeiramente no local, eu não sei se seria aquele homem ali, dando uma de louco ali, vamos ver se é É ele mesmo galera, eu acho Lily May, Lily May, você... não, não é isso aí Deixa eu ver se é... não, não é, o cara tá chapado O cara tá chapado, brabo Isso aí são missões secundárias, ok? Isso aí não tem nada a ver, pessoal Primeiramente nós vamos achar o local lá, vamos lá Alguns cavalos aqui, vamos correr logo Vamos ver se já estamos próximos do local Já, já estamos bem próximos Até por aqui Creio que é mais pra frente, galera, vamos lá, um pouco mais pra frente É... 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 é ele o local Não sei se tem um horário especifico Ali galera, achei, eu acho Ali, ali, achei Aqui galera, achei Opa, passei reto É um cara morto É um cara Diga é que eu nunca deixei Bom Agora nós vamos Expecionar um documento Vamos ler essa carta Cara senhorita É um cara morto Mais tarde Mas pode acreditar em mim Quando digo que estamos destinados a compartilhar uma vida longa e feliz Até mesmo seu pai vai acreditar nisso e me aceitar Corto com o quão humilde seja a minha origem Agora vamos ver se tem mais alguma coisa Acho que já foi tudo né Já foi tudo Caraca velho caro amigo O que é que você merece um lugar digno pra ficar mano Vem cá Trocar uma ideia Por que é que você não merece ficar aqui Por que é que você não merece ficar aqui Jogá-lo ao mar né Deixá-lo morrer tranquilamente Quer dizer já tá morto né Olha só Deixar para os peixes comer Nossa muito bom que eu fiz Mas não sei se vocês votaram aí Isso daí foi uma carta específica Um easter egg Específico aí Com a nossa amiga Pony McFarlane Que no caso é uma Protagonista Não né No caso é um personagem do Red Dead Redemption 1 Onde podemos ver Especificamente que essa carta foi escrita pra ele Então Uma carta de amor aí pra ela né Vamos ver o que que temos aqui Depois a gente vai sair fora Ó Pegar tudo aqui Tá ligado né Pegar tudo que tem direito aqui Fechar Deixar fechadinho Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Favorito Se inscrever no canal De metralha Tudo junto É nóis Valeu Ah mano Pera aí Antes de mais nada Desculpa aí Localização né metralha Bem aqui ó Essa localização certinho aqui ó Então tá encontrando Este local Ok Valeu